Entrevista com o treinador Samuel Dias após o empate do Botafogo diante do Ituano por 0 a 0 aqui no estádio Novelli Júnior em Itu. Samuel, primeira pergunta, já pensando na Copa Paulista, que experiência desses jogos no comando do Botafogo você levará para os jogos decisivos contra o Botafogo? Foi uma experiência muito válida na minha carreira. O ano passado vale lembrar também que no último jogo nosso da Série B contra o Operário lá em Ribeirão Preto eu comandei a equipe e a gente conseguiu fazer um bom jogo. E o ano passado também eu fui o treinador da Copa Paulista pelo Botafogo, como uma categoria profissional, a qual foi a minha primeira experiência em uma equipe principal. E estou muito feliz pela oportunidade da diretoria. A experiência que eu levo é única, até para a gente poder abranger um pouquinho mais de entendimento, juntamente com os atletas, atletas que são profissionais. E vai ser uma convivência muito boa. A minha ideia também é colocar um pouquinho mais daquilo que eu penso como futebol. Claro que a gente precisa evoluir algumas coisas, a gente vai evoluir, a gente vai ter agora uma semana mais cheia para trabalhar. E essa é a ideia. Então a experiência é uma experiência muito boa, a experiência de crescimento, de amadurecimento, juntamente com os atletas. Samuel, vários jogadores do Botafogo não renderam o esperado na Série C. Você pretende utilizá-los ou escalará os mais jovens que são da base? Não, não. A ideia é colocar aquilo que a gente tem de melhor. E por isso que eu falo, eu tive apenas um treino e meio com o grupo todo. A ideia é a gente colocar sempre quem está melhor nos treinamentos para poder começar as partidas. Então a ideia é contar com todo o grupo. Eles estão cientes dessa sequência agora de Copa Paulista. Isso aí vai ser muito bom para a gente adquirir confiança. A gente mudar um pouquinho a nossa forma de jogar, tirar alguns vícios que fazem parte. A gente tem que colocar ideias e conceitos para que eles pensem o jogo em si. Então a ideia é sempre contar com o grupo mais forte. Samuel, hoje o Rodrigo e o Rafael Tavares começaram na reserva e entraram no segundo tempo. Por que eles começaram no banco? Qual foi a sua estratégia adotada? Isso aí foi junto com o departamento de fisiologia, da preparação física. Eles estavam vindo uma sequência muito grande de jogos, desgaste. Então era o último jogo. Também a gente dá um pouco mais de liberdade para o Marlon. A gente dá um pouco mais de liberdade para o John também, que vinha atuando um pouco. E foi mais para a questão de poupar eles um pouco, visando já essa Copa Paulista para eles poderem descansar um pouco mais. E a gente ter todos os atletas à disposição, bem fisicamente. Para encerrar, Samuel, analisando o campeonato como um todo, é possível dizer que esses meninos oriundos da base teriam se destacado ainda mais se o Botafogo tivesse montado um elenco mais competitivo? Eu vejo assim, eu vejo que os nossos meninos da base, eles estão num processo de formação dentro do clube, num processo de adaptação numa equipe principal. Isso aí é fato. Vou dar até um exemplo do Rayan. O Rayan foi um menino que entrou no jogo contra o Velo Clube. Ele estava treinando muito bem, se destacando nos treinos. A gente deu oportunidade para ele e às vezes não se encaixou, não se adaptou tanto à sequência numa equipe principal. Isso aí é normal. A gente tem que passar confiança, o mais importante. A gente dá motivação para esses meninos que estão subindo e para eles poderem ter essa sequência. Eu acho que o mais importante, a gente sempre dar confiança e estar do lado deles. É isso que eles vão crescer futuramente dentro do clube ou em outro lugar. Mas profissionalmente eu vejo que eles têm um caminho a seguir dentro do clube. Então a gente precisa ter um pouco de calma, um pouco de estratégia, até um pouco de conversa e passar o máximo de tranquilidade para eles.